Aí bruxô, fala fenômeno Batalha de craques e chamaram a gente Deixa que eu comece Eu sou o Ronaldo, o primeiro, o original Um dos maiores do futebol mundial Sou ídolo até hoje da nossa nação Até você é meu fã, ou vai dizer que não? Eu até que sou teu fã, mas vem sem desmerecer Porque o pai aqui tem mais técnica que você Falou que é ídolo, só que eu também fiz sucesso Você fazia gol, fazia valeu o ingresso Você tá querendo que a batalha pegue fogo? Fazer valeu o ingresso, não ganha jogo Tu era meu calouro, respeita o professor Eu já era o melhor do mundo quando você começou Não vem querer, tira onda com gaúcho A chapa é quente, aqui com a tropa do bruxo Todos me adoram, seja adulto ou moleque Veja só de quem foi o primeiro vídeo aqui do Fitch Rap Você é grande parça, mas eu sou gigante Você foi o primeiro, mas meu rap foi emocionante Nas copas eu executei, já você não sei A de 2002 que você tem, foi eu que te dei Nesse caso, até que eu concordo, aqui é sem intriga Você tem peso nas copas e peso na barriga Não leve a mal, mas o pai aqui que é o mais brilhante Meu auge dizem que foi o auge mais impressionante Você foi impressionante, teve dois anos de glória E eu fui fenomenal em toda minha trajetória Ganhei tudo por aí, mesmo com aquela lesão E até nisso fui exemplo por minha superação Você falou que ganhou tudo, isso é enganação Tenho Champions e Liberta e você acha que não? Sou mais ídolo no Barça, time em que você jogou O campo não era meu palco e a cada jogo era um show Só joguei um ano lá, mas sem estresse Foi suficiente pra meter aquele golaço que ninguém esquece Você subiu na Copa de 2006 Com a 9 amarelinha, eu nunca amarelei Falou de 2006, porém eu não fico afoito Me fale sobre a final da Copa de 98 É, acontece, todos tem dia ruim E que hoje seja o seu e a vitória venha para mim Em 98, para sua informação Eu não amarelei, eu tive uma convulsão Eu sou o maior, mas vou deixar você sonhar Aguardo os comentários mostrando que vou ganhar É, Ronaldo, fomos alegria pra esse povo Meu sonho era ter nós dois em campo de novo Mas essa batalha já é minha, então atura R9 é zica, mas R10 é bruxaria pura Meu parceiro, cê sabe que tamo junto, né, mestre? Ah, claro que sim Mas amigos, amigos, batalhas à parte Com certeza, jurados são os comentários Quem é que vence esse duelo gigante? Vamos ver Salve Tamo junto